Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo, um estilo de vídeo que eu nunca tinha feito aqui no canal. No caso, o vídeo de hoje vai ser uma tibiar dos livros que eu pretendo ler na maratona de inverno desse ano. Então, basicamente eu botei 19 livros aqui dentro, dentro desse potinho. E eu não fiz nada bonitinho, não fiz nada porque... preguiça mesmo. E aqui dentro tem 19 livros e eu vou tirar 6, se eu não me engano, eu não lembro de quantos livros que eu vou tirar. Mas eu vou tirar alguns livros daqui de dentro e vão ser os livros que eu vou ter que ler durante essa maratona que vai durar um mês, mais ou menos assim, um mês. Vai ser durante o mês de julho e o comecinho de agosto. E essas maratonas, assim, consistem em basicamente você tentar ler mais do que você ler normalmente. Então, por mês eu leio, tipo, dois livros no máximo. Eu sou muito preguiçoso pra ler. Então, eu me esforcei e vou tentar ler dois livros por semana. Não vai rolar. Eu sei, já, tipo, tô consciente de que eu não vou conseguir ler dois livros por semana porque eu pretendo ter vida durante as férias. Mas, né, vamos tentar. Vai aqui. Eu peguei, se eu não me engano, cinco livros que estão lá no meu Scooby de que eu gostei, assim, tipo, tô com muita vontade de ler. E se eu tirar os livros aqui, né, no sorteiozinho, eu vou tentar comprar. Se eu não conseguir comprar, eu volto e sorteio outro livro. Por favor, Deus me ajuda porque eu não quero comprar livro. Então, né, vamos lá. Só agora que eu me liguei que a maratona vão ter quatro semanas. E se eu vou ler dois livros por semana, no caso, eu vou ter que ler oito livros e não seis. Então, né, vamos sortear mais dois livros aqui. E esses são os livros, e calma, que tá quase caindo. Esses foram os livros e, no caso, eu vou ter que ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, versão em inglês. E a versão, né, que ali, de Hogwarts, que, tipo, tá em todos os meus vídeos. Sim, eu nunca terminei de ler Harry Potter. Eu ganhei isso aqui no meu aniversário do ano passado, da minha mãe. Beijo, mãe. E eu prometi pra mim mesmo que eu ia ler todos os livros de Harry Potter antes da minha viagem pra Disney. Porque eu queria chegar lá, tipo, no parque do Harry Potter e, tipo, caraca, eu li todos os livros, sou muito fã... Não, não rolou. Não consegui nem terminar, tipo, esse aqui. Esse aqui eu tava lendo antes da viagem e não consegui ler. E aí, enfim, né. Se você quiser ver o vídeo de Harry Potter, já vou deixar uma deixa, você pode clicar aqui. Não faz sentido do Felipe Neto. Esse livro aqui eu comprei na Bienal de 2013. Eu vou tentar ler esse aqui como o desafio de ler um livro que você não leu muito ano passado. Os livros da Catópolis que foram sorteados é O Caso dos Dez Negrinhos, que falam que esse livro é muito, muito bom. Estou muito aceso pra ler, tipo, é bem pequenininho. O Portal do Destino. Esse, no caso, não é de capa dura, mas também é meio fininho e também quero ler. Os outros livros que foram sorteados é O Demonologista. Não sei pronunciar isso aqui. E Garota Exemplar. Ah, eu acho que entre esses dois aqui, porque eu vou ter que escolher qual que eu vou ler, eu acho que eu vou ficar com esse, porque Garota Exemplar não... É, não. E também tirei a HQ Valente. E, bom, é uma HQ. E é bom que já entra no quesito HQ, que eu sei que tem lá nos desafios. E é bem legalzinha. Eu já li o primeiro e esse aqui eu parei na página 19. Eu não sei como que eu consegui parar no meio, porque, tipo, isso aqui deve ter, tipo, 50 páginas. Calma. Tá, tem 80 e poucas páginas, mas isso aqui é muito rápido de ler e eu sei que, tipo, eu vou ler isso aqui muito rápido. E, bom, é isso. Garota Exemplar é Valente e leiam, porque é bem legal. E se eu conseguir comprar, eu vou ler Partials e A Cada dos Cinco, eu acho que é A Cada dos Cinco, o quarto livro de Olhos Legados de Loren. Enfim, esses são os muitos livros que eu vou tentar ler aqui nessa Maratona Literária de Inverno, que vai ser nas férias, que eu sei que eu não vou conseguir ler a metade desses livros, mas estamos aí. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, é só clicar no botão de se inscrever nesse aqui. Me seguir nas redes sociais, todas elas são bastante quadradas. Lá no meu Snap eu vou tentar ficar atualizando o conto que eu tô lendo, qual livro que eu tô lendo, como que eu estou lendo, coisas desse tipo. E é isso, também, adicionar lá no Snap. Todas as minhas redes sociais, links, tudo que eu citei vai estar aqui na descrição, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.